Olá, o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Osório, no Rio Grande do Sul, vai ser inaugurado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A cerimônia também comemora a formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Vamos voltar ao vivo a Osório, a repórter Daniela Almeida tem outras informações. Daniela? Malu, os cursos do Pronatec tem foco na formação de mão de obra profissional e técnica e alguns desses cursos são oferecidos aqui no campus de Osório, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que tem outras 11 unidades espalhadas no estado. Bem, aqui foi montada uma grande estrutura para receber cerca de mil pessoas que vão receber a presidenta Dilma Rousseff e também a comitiva presidencial, entre elas o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Bom, chove bastante neste momento aqui em Osório e a presidenta Dilma Rousseff já se desloca de Porto Alegre para Osório, que fica no litoral norte do estado, a cerca de 100 quilômetros da capital gaúcha. Mais cedo, em Porto Alegre, ela concedeu uma entrevista coletiva à emissora de rádio do Rio Grande do Sul e falou sobre o recuo da inflação para 0,03% em julho deste ano e também sobre a taxa de desemprego de cerca de 6%, uma das menores da história, segundo a presidenta. Ela também citou os investimentos em logística e infraestrutura. Segundo a presidenta, serão 7.500 quilômetros de rodovias, 10.000 quilômetros de ferrovias e já foi autorizado o funcionamento de 55 portos privados, o que equivale ao investimento de cerca de 16 bilhões de reais. Obrigada, Daniela. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de formatura dos alunos do Pronatec e a inauguração do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Osório, no Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff já está a caminho da cidade para participar da solenidade. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto